Alô meus amigos, jornalista Homero Roberge aqui com vocês, no meu canal, o canal Homero Roberge. Pessoal, estamos aqui na rodovia Norberto Brunato, nessa rodovia que liga Tubarão a Pedras Grandes. É, a rodovia da Liva Frega vai para Ovo Leães, Lalo Miller e vai até a Serra. Essa rodovia vai até a Serra, ali claro que começa outra, mas por aqui você vai até a Serra, a São Joaquim e vai também a Lajos. E essa rodovia, ela tem um fluxo muito grande, principalmente aqui, vocês aqui, a 3 quilômetros daqui, aqui eu estou no bairro quilômetro 60. E mais à frente, na Guarda, você tem dois hotéis, o Hotel Sandrino e o Hotel da Guarda. Águas Termais aqui é um turismo muito gostoso, um turismo que todos devem conhecer. Sandrino e a Sá, gostei mais. Mas ao longo de toda essa rodovia, como nas outras rodovias, você tem aqueles redutor de velocidade, onde tem os canteirinhos, que alguns adotam, o próprio governo planta florzinha, etc. Mas aqui há uma coisa inédita. Uma moradora aqui do lado, a Dona Albertina, quero que ela venha até aqui, a Dona Albertina, por favor. Essa é a Dona Albertina, pode chegar aqui pertinho, a Dona Albertina. A Dona Albertina, ela usa os canteirinhos aqui, ela mora aqui do lado. Ela usa os canteirinhos para fazer uma horta, uma horta magnífica, que nem alface, nem cebolinha, tem tudo. Ela quer falar para a gente, né, Dona Albertina? Boa tarde. É, aqui tem cebolinha, tem salsinha, tem remédio para a gente tomar, chazinho, que a gente planta. Tudo para o gasto, assim, tudo para o consumo. Sim, claro. Aí a senhora utilizou esse canteiro que estava aqui abandonado. Cheio de mato. Cheio de mato. E a senhora cuidou. Cartemos, arrumamos tudo e plantemos. A gente planta para comer. É, claro, para consumir. E aí alguém vem pedir, claro. Sim, é, algum vizinho que precisa, quer levar alguma verdurinha lá. Perfeito. Aqui vocês podem ver, aqui é cebolinha, né? É, tem cebola, tem mudinha, samiei alface que eu ganhei do cara, que sementinha aí para mim. Ah, beleza, está tudo aqui. É, tudo aí. Ali também parece que estou vendo chazinho lá. Tem, tem chá, tem orégano, tem chá de melissa, para ver a noite. Muito bom. Muita coisinha, né? É, essa Dona Albertina, aqui nós temos alface, né? É, alface, radicha. Que beleza. Salsinha. Olha essa, então. Tem de tudo para a gente comer. Tem de tudo. Essa Dona Albertina, né? O seu esposo é o seu... Vó-mor. Seu vó-mor. Gente boa. É, vai lá agora. É, muito bem. Foi trabalhar. Gente aqui da comunidade, gente que utiliza um espaço que está ocioso para fazer a sua horta. De outra gente que tem um quintal grande em casa e não planta nada. Não, não planta. Às vezes tem terra e não aproveita, né? É verdade, que é só aqui, né? É, é, beirada no rio. A gente planta bananeira, coisa assim, só. Ah, certo. É, laranja. Aí não tem um local que está de mortinha. Não. Aí eu não consigo descer lá embaixo, né? É claro. Perigoso, velho. Essa, então, a Dona Albertina, olha, é um exemplo a ser seguido, pessoal. Aqui na rodovia Norberto Brunada, a rodovia que vai para a cidade de Pedras Grandes, vai aqui para os hotéis da Guarda, aqui o Hotel Sandrino, Hotel da Guarda, as águas termais aqui da cidade de Tubarão. Então, vocês estão vendo, né? Não vou dar mais uma mostradinha aqui a horta. Tina, você gostou? Curta, compartilha o meu canal. Você que está no Facebook aí, pessoal, vá até o YouTube, né? Vai até o YouTube. Vai até o YouTube, inscreva-se no meu canal. Abraço, muito obrigado, Dona Albertina. Obrigada também. Desculpa que eu não sei falar que a gente... Não, não, essa é a Dona Albertina, muito obrigada. Um exemplo a ser seguido, olha, um exemplo a ser seguido, né? É, aproveita a terra, né? Aproveita a terra, um espaço ocioso aqui, ela faz de uma horta. Limpinho, não chega ninguém, assim, cada noite, primeiro chegar, agora não chega mais ninguém. E as pessoas não mexem, né? Não, não mexem. A comunidade aqui é toda... É, eles respeitam, né? Eles gostam, porque eu planto, então é isso. Então, pessoal, está aí, né? Dona Albertina, curtindo aqui o canal Homero Roberto. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!